Aguinha menina, aqui é o Tão dos Coros, chegamos no volume 10, é o 10 das 10 melhores pegadinhas dos coros, a fuleragem continua, não sei nem onde é que nós vamos parar, quantos volumes vai ter disso, vai depender de tu que tá aí ouvindo pelo nosso canal do Youtube, por favor, se você ainda não é inscrevido, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho, que é muito importante pra gente poder mandar mais pegadinha dos coros pra você, toda sumana tem um vídeo diferente, e todo dia também tem um vídeo diferente no canal, que coisa legal, então pra você dar muita risada, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like e também o seu comentário que é importante, agora se tu estiver ouvindo só pelo seu aplicativo de áudio favorito, também você pode se inscrever no nosso Tão dos Coros Podcast, eita Tão dos Coros Podcast, acho que estamos ficando importante, todo dia também tem um áudio diferente pra tu, é a fuleragem do Matuto em todas as plataformas, eita como eu tô ficando importante, vamos lá que é o volume 10, tem 10 pegadinhas pra nós dar risada, vamos dar risada menino? pegadinha dos coros, eita desmanteiro pesado meu filho, a pegadinha dos coros nós estamos botando pra arregaçar tudo rapaz, vamos fazer mais uma hoje, vamos ligar aqui agora é o seguinte, vamos ligar pra Madalena, é, Madalena é o seguinte, o genro dela, José Geraldo, mandou uma pegadinha dizendo que ela é a fofoqueira da rua, rapaz disse que se chama ela de Gil Gomes, ela fica braba, é a fofoqueira, e nós vai ligar pra Madalena fofoqueira, vamos lá, vamos ligar meu filho, liga aí, vai, liga, liga. Oi? Quem tá falando? Quero te falar com quem, Brody? Brody? Não sou seu Brody não, rapaz. Você quer falar com quem? Pera aí, não sou seu Brody não. Hã? Eu quero falar com Madalena. Madalena não tá aqui não, vai pra casa do c******, quer que você, pô, você tá pra casa, fica de palhaçada? Ei, ei, que negócio é esse? Você me respeita, viu seu moleque? Vai pra casa do c******, rapaz. Vai pra onde, rapaz? Quem é você? Você fala isso comigo? E você mora lá, eu vou falar pra sua casa, é? Você liga aqui pra minha casa, você quer falar, você quer te falando comigo ainda? Não, eu quero falar com Madalena, não é com você não. Não tá aqui não, ela é minha mãe, não tá aqui não, seu palhaço. Sou seu Brody não, palhaço não, viu? Quê? Pô, eu sou palhaço não. Qual que você é palhaço assim? Você respeita os palhaços. Você conhece? Ah, tá, seu viado, sua bicha. Viado não. Vai pra merda, rapaz. Você me respeita, eu quero falar com Madalena, não é com você não. Ela não tá aqui não, seu filho de uma p******. Respeita fofoqueiro. Pau no seu c****** garinheiro. Você me respeita, viu? Ó, tchau, hein, falou? Tchau não. Desliga não, viu? Rapaz, agora é pronto, vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, liga pro neto agora. A vó não tá, nós ligamos pro neto, não tem esse negócio. É pro filho, né? Liga pro filho, vai. Fala. Falar o quê, rapaz? Você bateu o telefone na minha cara, rapaz? Filar da p******, camarada, meu Deus do céu. Você me respeita, viu? Cara, c******, quem é você, bicho? Fala aí pra mim, na moral, fala. Na moral o quê? Fala não, fala aí pra mim. É, eu sou... Ô, bicho, não liga pra cá não, cara. Tô jogando videogame aqui, na moral, você tá enchendo meu saco. Você tá fazendo o quê? Jogando no videogame aqui. Negócio de vagabundo mesmo, né? É, vagabundo é seu pai, aquele safado. Ei, respeita meu pai, você é vagabundo, viu? É, safado. Ei, assim não, vagabundo. Seu corno. Você respeita e não fique jogando esse negócio aí, não. Você fica ligando pra cá, sua mulher tá onde uma hora dessas? Fala aí pra mim. Se você ficar jogando esse negócio... Ah, sua mulher tá onde uma hora dessas? Tá treinando com o outro, seu filho de uma p******. Vai, seu chifrudo. Respeita a minha mulher. Você... Respeita a minha mulher, viu? Ah, você é um chifrudo. Esse joguinho que você tá jogando é de boiola, viu? Fica falando que você tá pagando essa conta mesmo, vai pra casa do c******. Esse joguinho é de boiola. Ei, rapaz, assim não. Ah, meu Deus do céu. Se você não me respeitar, eu vou ficar brabo com você, viu? Vou, meu irmão, vai pra casa do c******. Ei, assim não, moleque, você... Você sabe o número daqui, você não vem até aqui então, seu chifrudo. Você respeita... Quem te deu esse telefone? Se eu ficar brabo... Quem te deu o telefone? Foi Mário. Quem? Que comeu você atrás do armário. E Joaquim, você conhece Joaquim, um parente? Eu quero falar com Madalena, não é com você não. Ela não tá aqui não, seu corno. Ei, assim não, moleque. Como é seu nome, hein? Você quer filho de Madalena, você conhece Madalena? Diga o seu nome que é pra eu denunciar você. Você conhece Madalena? Diga o seu nome aí pra eu denunciar. Você conhece Madalena? Ela tem seis filhos, vou perguntar pra ela que você vai saber. Eu vou dizer... Madalena é meu amor, viu? É, seu amor, né? Quando eu estiver fazendo amor com Madalena, eu vou reclamar de você, viu? O meu irmão atender, você tá f***. Ei, tua mãe é boa toda na cama, viu? Meu irmão que vai atender agora. Vou te ligar essa p**** e vai atender, você tá f***, irmão. Eu faço muito amor com tua mãe. Você tá por fora. Se liga o que você tá falando, hein? Eu faço muito amor com tua mãe. Você tá filha da p****. Ei, é muito amor, viu? Eita, que o moleque tá brabo, rapaz. Vamos ligar mais não, né? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vamos, homem. Liga, vai, liga, liga. Mas vamos ligar a cobrada, né, rapaz? Que é pra irritar mais ainda, pra raiva ficar maior. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Oi. Oi, o quê? Eu quero falar com Madalena. Ô filha... Ai, bicho desgraçado. Liga a cobrar ainda, filha da p****. Não, rapaz. Você não atende assim, não, rapaz. É porque meu cartão tá acabando. E eu cobrar, vai ligar a cobrar pra casa do c****, rapaz. Não, rapaz. Meu cartão tá acabando, rapaz. Ô Adam Lester, vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, vai. Então liga, vai, liga. Oi. Rapaz, como é que você bate o telefone na minha cara assim? Rapaz, ô bicho, é muito chato, cara. É não, é porque foi o cartão... Quer falar com quem? O cartão que acabou. Eu quero falar com sua mãe, aquela gostosa. Que gostosa, gostosa é sua filha, rapaz. Rapaz, chama aí Madalena pra eu falar com ela. Ei, essa vozinha sua é meio de boiolada, bicho. Já vi essa vozinha sua, hein. Você respeita, viu? Essa vozinha sua não sei não, bicho. É cara que quima rosto. Borola é o seu irmão que fica jogando videogame aí, vagabundando. Como é que você tá jogando videogame, seu corno? Ei, ei. Assim não. Respeita a minha mulher, viu? Ah, essa vozinha sua é de bicha, cara. Assim não, seu viadinho. Você respeita, viu? Viadinho, viadinho, bota sua filha. Tem filha? Ali. Você tem filha? Eu tenho minha filha, mas não... Minha filha não é pra vagabundo igual a você, não. Ah, vagabundo. Vagabundo, como na sua casa, seu corno? Vagabundo igual a você não entra na minha casa, não, viu? Ah, essa vozinha sua eu conheço, filho. Essa vozinha eu tô indo escuro, sacando. Ei, sou eu mesmo, macho. Tu acabasse de participar com teu irmão da pegadinha dos coros, rapaz. Pô, que sacanagem, viadinho. Como é teu nome, hein, macho, velho? Hudson. É como? Hudson. Hudson, e o nome do teu irmão? Evandro, ele tá aqui jogando videogame. Chama ele aí, chama ele aí. Chama ele aí. Chama ele pra vocês, pera aí. Ô, rapaz. Ô, Evandro, rapaz. Ô, quem? Pera aí, rapaz, você respeita a tona de os coros que tá falando aqui, rapaz. Pô, meu irmão, desculpa aí, meu brother. Tu acabou de participar da pegadinha dos coros, macho rei. Pô, o cara chato desse aí, o cara jogando videogame aqui, o cara enchendo meu saco, rapaz. Rapaz, nós ia fazer a pegadinha com tua mãe. Ela não tá em casa, nós feio com tudo. Depois nós faz com ela, né? Falou. Como? Quem mandou, não posso saber não, cara? Foi Zé Geraldo. Geraldo? É, Geraldo é seu cunhado, é? É, meu cunhado. Foi ele que mandou fazer a pegadinha com tua mãe. Diz que ela fica braba, que só o diabo. Pô, porque se você pega ela, você vai ficar doido, cara. Pois nós vamos ligar depois. Não diga nada a ela, não. Que nós ligue depois pra ela, viu? Valeu. Então liga mesmo. Um abraço pra tu e pra quem ele for da família, viu? Desculpa aí. Valeu, brigadinho. Valeu, obrigado. Eita, aqui o desmantelho tá grande, rapaz, aqui na pegadinha dos coros e nós botando pra lascar tudo. Vamos ligar pra Madalena. Agora nós ligamos pra Madalena mesmo. Nós ligamos pro filho. Os filhos ficaram bravos. Vamos ligar agora pra Madalena. Madalena foi Geraldo, o genro dela que mandou nós ligar, né? E nós vamos ligar pra PR a ela. Madalena fofoqueira. Vamos lá, liga aí, meu filho. Liga aí pra eu desmantelho dela. Oi. É Madalena? É. É, dona Madalena, é porque eu tô aqui com a promissora pra receber da senhora. De quê? A senhora não comprou aqui, ó. Trezentos e vinte e dois real tem aqui. Eu não, não comprei nada. Tá bom. A senhora fofoqueira da rua aí, todo mundo sabe, mas tem que pagar, né? Sou c... Sou peru. Ei, Gil Gomes, peraí, viu? Gil... Gil Gomes! Peraí, viu? Fofoqueira. Desligou. Eita, mulher braba, Madalena. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, liga aí, vai, liga. Alô? Olhe. Fofoqueira, não faça isso não. Não desliga o telefone. Ó, vai tomar no seu c... Fofoqueira! Tô desgraçado. Não faça isso não, Gil Gomes. Já desligou de novo, rapaz. Vamos ligar mais coisinha? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, homem. Liga aí, vai, liga. Alô? Fofoqueira, não faça isso não, viu? Pode encher o saco, viu? Eu tô enchendo o saco, não. É você que é a maior educada e bate o telefone na minha cara, fofoqueira. Vai tomar no seu c... Filha de uma c... Você não tem o que fazer, não? Eu tô trabalhando. Fofoqueira, é sua mãe aquela desgraça. Respeita a minha mãe, viu, fofoqueira. Sua mãe aquela desgraça é uma mulher que tá dando c... Eita! Assim não! Sua mulher que tá dando c... Respeita quem tá dando é você. Sua mulher que tá dando c... Ei, fofoqueira. Essa é o c... Eu peru. Respeita e fofoqueira. Fofo... Homem fofoqueira braba da mulher, homi. Vamos ligar mais? Tá bom, rapaz. Vamos ligar mais, não. Ai, liga, liga. Vai, liga. Então vamos, vai, liga. Se vocês querem ligar, então liga, vai. Alô? Olha, fofoqueira, se você ficar braba desse jeito, eu vou ficar braba mesmo. Ó, olha aqui. Se não for algum viado que mandou você ligar pra cá... Ei, viado não, viu? Vai tomar no seu c... Filha de uma c... Não, a senhora me respeita, viu? Vai tomar no c... Olha, Gil Gomes, você me respeita... Peraí, Alessandro. Peraí, Alessandro. Peraí, tá calma aí. Rapaz, tá calma, mulher. Que mulher braba, meu amigo. Vamos ligar mais? Ai, liga, vai. Então vamos, homem. Liga aí, vai, liga. Alô? Olha, fofoqueira, eu tô ficando brabo com você, viu? Pode ficar até o capeta. Gil Gomes! Vai tomar no c... Seu filho de uma c... Gil Gomes! É a c... Da sua mãe, é aquela c... Cheia de cabelo, entende? C... Pegado de cabelo. Ei, Gil... Seu filho de uma c... Seu viado. Gil Gomes! Gil Gomes é a c... Que pariu, seu filho de uma c... Gil Gomes! Seu viado, filho de uma c... É sua mãe, se você tiver mulher, é a b... Mulher. Gil Gomes! Vai tomar no c... Gil Gomes! Seu viado. Ei, Gil Gomes! O que? Que é que você quer? Gil Gomes, você é gaga, Gil Gomes! É Gil Gomes gaga, né? Vai endurecer a sua... Pensei na... Sua mulher. Gil Gomes! Pera aí, Gil Gomes, você é gaga! Homem, Gil Gomes, tá braba demais, homem. Vamos ligar mais uma coisinha? Então vai, homem, liga aí, vai, liga, liga. Ai, liga, liga, vai, liga. Alô? Olha, eu não aguento mais isso não, viu? É mesmo? Gil Gomes, se você me xingar de novo, eu vou ficar muito brabo com você, viu? Vai, vai endurecer a sua c... Mas já vive dura. Já? Já vive dura, Gil Gomes. É, eu sou o c... Você é gaga, Gil Gomes. Eu peru. Olha, não fique gaga não, viu? O c... Você não tem o que fazer não, seu viado? Eu tô trabalhando, Gil Gomes. Tá? Você tá dando é o c... Assim não, viu? Eu não tô fazendo isso não. Olha, me respeita que eu sou um homem de idade, viu? Quem foi esse viado? Quem mandou você fazer isso? Eu sou um homem de idade, Gil Gomes. Ah, é? É algum viado, né? Peraí, não, não é viado não. Peraí, Gil Gomes. Não, não. Gil Gomes, você se... Eu sei o que que eu vou fazer não? Madalina, você se acalme, viu? Dê calma, fofoqueira. Sim, vou tomar um c... Assim não, viu? Tomar num c... Viu, Gomes? Tomar num c... Tomar num c... Gomes, eu vou ficar brabo. Tomar num c... Você acabou de participar da pegadinha dos coros. Quem tá falando aqui é Tony dos coros. Eu já sei o que que é você, porque eu assisto o rádio e vejo você falando... Eita, meu filho, que desmantelho pesado, rapaz. A pegadinha dos coros, cada dia que passa, tá mais pesada, né, rapaz? Nós botando pra lascar aqui. E hoje nós vamos ligar pra Cris Line. É, Cris Line é o seguinte. Ela... Amiga dela, Cristiane, mandou nós ligar pra ela. Ela disse que se chama ela de Baiana. Ela fica braba. E se disser que ela tá devendo aí, é que o ar é grande, meu amigo. É pra lascar. Então nós vamos ligar. Eu não sei por que acaba ficando brabo. Se chama de Baiana, né? Bahia, rapaz. Estado maravilhoso daquele, né? Acaba de ser Baiana. E os Baianos ainda dizem assim. Baiana não nasce. Baiana estreia, né? Então nós vamos ligar, né? Eita, um abraço aí pra esse pessoal Baiano maravilhoso. Valeu, meu povo da Bahia. Vamos ligar lá. Vamos ligar pra Cris Line. Liga aí, meu filho, vai. Oi. É Dona Cris Line, é? Ela mesma. Dona Cris Line aqui é Fábio. Oi. É porque eu tô aqui com uma cobrança pra fazer da senhora. Cobrança? É, a senhora comprou umas cadeiras, umas mesas, né? Eu não. Aí tô aqui com a promissora pra receber da senhora. Já tá atrasada tem seis meses, né? Que isso? Eu não comprei nada com ninguém, não. Não, mas eu tô com a promissora aqui. Mas a gente já conhece esse povo, às vezes não paga, né? E fica, não quer, não quer assumir, né? Olha, acho que você não me conhece, não, hein, rapaz? Que isso? Não, mas a senhora entenda. Aí a gente ajeita o copo sem juros da senhora. Tá ficando louco. Você tá enganado, meu filho. E às vezes assim, ó, eu não sei. A senhora é baiana, é? Não, de jeito nenhum. Nada contra os baianos, não. Não, mas eu não sou baiana, não. Eu sou paulista. Não, mas é porque tem aqui na promissora que a senhora é baiana, né? Não, eu não sou baiana, não. Eu sou paulista. Eu acho que você tá de gozação com a minha cara, hein? Não, gozação não. Peraí, eu tô falando sério. Eu tô querendo receber. Agora, se a senhora não quer pagar, porque a loja já mandou pra cá dizendo que a senhora era trambiqueira, não pagava e tudo. Aí nós estamos ligando pra resolver, assim, na amizade, né? Trambiqueira? Ah, dá licença, meu filho. Que isso? Me respeita? Não, a senhora é assim. Já tá se passando pro trambiqueira por seis meses sem pagar, né? Olha, eu não sou trambiqueira coisa nenhuma, cê tá ouvindo? Fique você sabendo que eu sou uma mulher muito honesta. Minhas dívidas eu pago ela certinha. Como é que... E essa aqui de seis meses que a senhora não pagou? Que não paguei o quê, rapaz? Vá tirar a onda com a cara de outro. Dá licença, tchau. Não, peraí, trambiqueira, peraí. Eita, mulher braba da mulher, trombia. Ave Maria, rapaz. Homem, rapaz. Vamos ligar de novo? Ai, liga. Vai, Tonho. Então vai, homem. Liga aí. Ai, miséria. Alô. Peraí, a senhora tá fugindo pra não pagar a conta, é? Você de novo, rapaz. Batei o telefone na minha cara, deve ser mal educada. Mal educada não. Eu sou muito bem educada, tá? Meus pais me deram educação. Eu vou ter que... Não, não deram não, que a senhora... Eu tô fazendo uma cobrança. A senhora batendo o telefone na minha cara. Tá, se eu tô devendo, vem aqui na minha casa receber então, seu cachorro. E para de crescer com a minha cara. Ei, cachorro não. A senhora me respeite, viu? Respeita uma pessoa que não tá me respeitando, rapaz. Eu tô respeitando. Eu só tô chamando a senhora de trambiqueira, que a senhora não pagou. Quando a senhora pagar, a gente não chama mais, né? Ah, toma banho na soda. Me respeita, seu cachorro. Ei, trambiqueira. Peraí, viu? Baiana trambiqueira, você me respeite, viu? Baiana? Baiana é seu rabo, seu cachorro. Respeite, baiana trambiqueira. Ai, tô cagando de medo de você. Olha, baiana trambiqueira, não faço não. Se você se cagar de medo, você vai cagar a carajé, viu? Ai, seu cachorro, me respeita, seu vagabundo. Baiana trambiqueira. Trambiqueira, trambiqueira é tua mãe. Você não paga suas contas e fica aí querendo ficar braba, rapaz. Que trambiqueira o quê? Vá te catar. Você é uma baiana trambiqueira. Trambiqueira é teu rabo. Dá licença, boa noite, tchau. Honre o estado onde você nasceu, a Bahia, viu? Meu filho, primeiro, eu sou paulista, não tenho nada contra os baianos, tá ouvindo? Você honre o estado. Você não fique se passando pro trambiqueira, não, que na Bahia não tem trambiqueira, não, viu? Na Bahia não tem trambiqueira, não? Tem, não, só você mesmo. Ah, ha, 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 ha. Ei, faça-me rir. É só você que é trambiqueira. Ah, vai encher o saco de outro e me deixa em paz. Tchau, seu nojento. Ei, faça assim não, viu? Oh, mulher braba, rapaz. Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Vamos, vamos, então liga, mas liga cobrar, liga cobrar, vai. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Ei, ei, Crislaine. Você é trambiqueira, é? Ô, Crislaine. Ei, Crislaine, é porque meu cartão acabou. Eita, rapaz, tá envenenado agora, viu, meu filho? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai. Então vai, meu filho, liga, liga, vai. Alô? Ô, trambiqueira, você bateu o telefone na minha cara de novo. Mas é você outra vez? Me deixa em paz, rapaz. Mas eu só tô querendo receber a conta que cê tá davendo. Ah, cê tá querendo receber? Então vem aqui na minha casa, tá bom? Não, você tem que vir aqui no escritório. Eu ia no escritório? Eu ia ir? Ah, tem que vir no escritório aqui, viu? Onde é esse escritório, ô, Fábio? Aqui na rua Botelho Pinto. Ah, bate a merda. Ei, trambiqueira, respeite. Respeitar uma pessoa que não me respeita, rapaz? Que isso? Toma vergonha na sua cara? Eu tô lhe respeitando. Eu só quero receber a conta. Você não quer pagar a sua baiana trambiqueira. Olha aqui, eu já te falei. Ó, eu vou sair do sério. Vou começar a te xingar. Vou falar palavrão com você, hein? Se você falar isso, eu vou ficar bravo. Não fale não, viu? Você ficar bravo? Você tá me deixando já arretada. Eu não sou baiana não, mas eu tô falando. Tô ficando arretada já, hein? Eu não tô dizendo que você é baiana. Isso é palavreado de baiana. E você é uma baiana trambiqueira. Você é uma baiana diferente das outras, viu? Que trambiqueira que deve? Que dívida é essa, rapaz? Você não comprei nada? Eu não comprei móveis porque eu moro dentro de um trailer. Mas tem aqui a promissória que você comprou. Foi um negócio que você comprou aí pro trailer mesmo. Pra fazer sanduíche e tudo. Ó, vá, p**** de pariu. Não me enche o saco. Não me liga mais, hein, p****. Ó, trambiqueira, eu ligo, viu? Vá pra merda. Ei, respeite, trambiqueira. Ô, mulher brava, meu filho. Ai, Maria. Vamos ligar de novo? Ai, liga. Vai, Tonho. Então vai, meu filho. Liga de novo. Vai, liga, liga. Oi. Vai vir pagar ou não vai? Olha aqui, cê cala. Para de me encher o saco. Me deixa em paz, rapaz. Calma, trambiqueira. Você vai vir pagar ou não? Vem cá, será que a minha voz é tão sexy assim que toda hora você quer ouvir? Não, eu só quero receber a conta. Ah, não enche o saco. No que conta? Vem aqui na minha casa receber então, cara. Vem aqui que você vai ver o que você vai encontrar aqui. Mas se eu for aí você faz um acarajé pra mim? Vou, vou fazer sim. Colocar um veneno pra você. Não, faço isso não. Aí eu morro, trambiqueira. Ah, trambiqueira é a tua mãe, tá bom? A tua mãe. Respeita a minha mãe, me respeite. Respeitar a tua mãe o quê? Você não respeita as pessoas, rapaz? Que isso? Eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando. Você tem que me respeitar. Você trabalhando e enchendo o saco? Que trabalho é esse enchendo o saco das pessoas? Mas é esse trabalho mesmo que eu faço. Sabe por quê? Ah. Você acabou de participar da pegadinha dos couro. Quem tá falando aqui é Tony dos couro, trambiqueira. Eu não acredito. Ei, Crisline, peraí, rapaz. Não fique braba não, minha filha. Gente do céu, eu não acredito. E você? Eu não acredito. Eu te ouço todo dia. Se eu ouço a tua pegadinha, eu adoro. Eu não acredito que é você. Pois é, foi Cristiane que mandou ligar pra tu, viu? Eu caí nessa. Aí eu mato ela. É minha irmã. Caramba. Ai, mas olha... Ei, minha filha, põe um abraço pra tu e pra quem lhe for da família. Obrigado aí, viu? Obrigada a você. Desculpa eu ter brigado. Fala, se eu falei alguma coisa que te ofendeu, me desculpa. Que isso? Desculpa você. Eu ficar ali aperreando. Valeu, obrigado. Tá bom, beijo. Hi-há! Pegadinha! Ai! Dos couros! Eita, meu filho! Que desmantelho pesado da pegadinha dos couro e nós botando pra arregaçar tudo, rapaz. Os cadastros raios tudo voando. Vamos ligar pra Ailton. É... Ailton Bocais. Ailton Bocais. É o apelido dele. Foi Manel que mandou nós ligar pra ele. E nós vamos ligar agora. Liga aí pra Bocais. Só pra ver se ele fica brabo. Liga aí, meu filho. Vamos lá. Liga! Alô? Quem tá falando? Você vai falar com quem? Ailton, é você? Isso. Ailton. Ailton. Tudo bem, Ailton? Tudo bom? Tudo bom? Tudo. Como é que vai? Tudo bem. Quem fala? Quem tá falando aqui é a Genesi. Quem? É Genesi. Sei lá quem é Genesi, pai. Não, Genesi. Será quem é Genesi? Não, porque... Você não é Bocais, não é? Toma... Mas, Bocais, espera aí. Eu, hein? Faça isso não, Bocais. Toma, seu... Ei, ei. É Genesi que tá aqui, Bocais. Sei lá quem é c****** de Genesi, rapaz. Bocais, deixa de ser ignorante, Bocais. Toma... Ei, Bocais. Respeite, rapaz. Ah, não. Toma aqui, rapaz. Quem tá falando? É Genesi, Bocais. Que p****** de Genesi, rapaz? Mas, Bocais, aqui é Genesi. Eu sou irmão de Chico, rapaz. Chico é... Chico, rapaz. Pariu? Não, rapaz Chico. Aquele que é no teu botico, Bocais. É, quem foi esse bom seu? Ei, Bocais. Respeite, Bocais. Bocais. Ô, Bocais. O Miaito Bocais tá bravo, minha amiga. Vamos ligar de novo? Ai, liga. Vai, Tonho. Então liga. Só pra PRR. Vamos lá, Tonheta. Liga aí. Ô, Bocais. Tu desligaste o telefone, rapaz. Quê? Batesse o telefone na minha cara, Bocais. Sei lá quem é você, meu irmão. Eu não sou Genesi, rapaz, irmão de Chico. Que Genesi de ****? Não, ei, Bocais. Pera aí. Assim não, viu? Eu, hein? Bocais. É o que você quer mesmo, meu jovem? Não, é... Que você não é, Bocais? Que ****? Bocais, rapaz. Bocais é a **** que te pariu. Não, ei. Respeita aí, rapaz. Pera aí, homem. É que eu comprei o Viagra pra você, rapaz. Quê? Você não pediu pra eu comprar o Viagra pra você? Viagra? Sim, rapaz. Eu dou. Eu arrumei o Viagra supusitório pra você, Bocais. Não, parei pra ele. Não, arrumei, rapaz. Falei pra ele? Que ****. Mas esse moleque, vai calar a boca aí? A zoada da molesta. Pera aí, rapaz. Muaque, pode viajar. Eles tinham Viagra na mão? Bota o telefone na boca, miséria. Eles tinham Viagra na mão, jovem? Não, rapaz. Eu comprei o Viagra supusitório pra você, rapaz. Não, parei. Viagra supusitório é pra quem tem bunda-mola igual a você. Ah, bunda-mola, né? Ah, mas agora eu sou, bundão. Ei, você, Bocais. Eu? Eu sou mesmo, bundão. Bocais, bunda mole. Ué, que **** mole, rapaz. Você tem a bunda mole, Bocais. Ah, então mate o ****, pai. Respeite, Bocais. Ah, eu quero pegar mesmo, meu irmão. Eu quero saber se você tem a bunda mole, Bocais, da bunda mole. Ah, que bunda mole, rapaz. Ei, Bocais, eu quero pegar a tua por trás. É? Eu quero pegar você. Ei, Bocais, deixa eu pegar a tua por trás. Eu quero pegar você, sua irmã, aquela água. Ei, respeita a minha irmã. Que é uma gostosa. Respeita a minha irmã, viu, Bocais. Ei, ****. Olha, Ailton, Bocais, eu quero pegar a tua por trás. É que foi? Eu quero pegar a tua por trás. Vamos ligar esse ****, o que você quer? Não desligue não, Ailton, Bocais. Ai, então, m****. Ei, desligue. O homem tá bravo demais, rapaz. Vamos ligar de novo. Ai, liga, vai. Então liga, só pra PRR. Vamos lá, Tonheta, liga aí. Oi. Ailton, rapaz. Fala. Você tá com raiva de mim, Ailton? É, sai do meu colo, rapaz. Só porque eu chamei tu de Bocais? Fala, Nino. Não, rapaz, tenha calma aí, Ailton. Sabe o que que tá acontecendo com tu? Hum. Tu acabou de participar da pegadinha dos couro, rapaz. Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, macho, véi. Ah, fala sério, rapaz. É verdade, rapaz. Sabe quem mandou fazer essa pegadinha com tu? Ah, e quem? Manel. Que man... Manel... Ah, Manel Moisés? É, Manel. Ele é o que teu? Primo. É teu primo. Depois ele mandou nós fazer... Diz que tu ficava brabo e tu ficou mesmo, não é isso, bicho? Ah, descaro. Eu não pago. Aí, aí, Ailton. Um abraço pra tu, meu irmão. Falou. E pra quem ele for da família? Obrigado, viu? Nada. Pegadinha? Ai, dos couros. Eita, meu filho, que desmantelho pesado, rapaz. Pegadinha dos couros e nós botando pra arregaçar tudo. Os cadastros tudo voando aqui, rapaz. E agora nós vamos ligar hoje pra Júlio César. Júlio César, ele tem o apelido de Gamelão. Júlio César tem o apelido de Gamelão, é. E disse que ele fica brabo, só diabo. E foi o Vademar que mandou eu ligar pra ele. O Vademar é o time dele. Aí nós vamos ligar pra Júlio César. Liga aí pra Gamelão, pra ver se ele fica brabo. Só pra nós testar. Liga aí, vai. Oi. Alô, quem tá falando? Aqui é o Júlio. É Júlio, é? É. Ei, Júlio, bota o telefone na boca assim. O quê? Ah, agora melhorou. Ah. Tudo bom, Júlio? Tudo. Rapaz, eu tô querendo falar com tu, rapaz. O que que tá acontecendo? Não, é porque tem umas coisas, né, que o pessoal comenta, né, que a gente não sabe, né? Aham. Aí eu queria falar com tu. E quem é você? Não, rapaz, você tá lembrado de mim, não? Eu não, pô. Eu sou Hermildo, rapaz. Hermildo? Sim. Quem é Hermildo, rapaz? Não, é porque tu não tá lembrado, não, Júlio. Lembrado de quem, rapaz? Rapaz, é porque... Deixa eu dizer a tu, não sei. É porque... Você não é Júlio, né? É Júlio. É Júlio. Júlio César, né? Isso. Pronto, rapaz. É você mesmo. É mesmo o quê, rapaz? Eu sou bem de f***, não, rapaz? Não, rapaz. Não é você que é Gamelão? É Gamelão a sua mãe, rapaz. Peraí, Júlio Gamelão. Rapaz, Gamelão vai f*** de pariu, rapaz. Júlio Gamelão! Rapaz, rapaz, eu te pego, hein, rapaz. Bota o telefone na boca, Júlio Gamelão. Eu te pego, rapaz. Você pega nada, Júlio Gamelão. Ah, vai f***. Ei, quem vai o quê, Júlio? Júlio Gamelão tá brabo, meu amigo. Ai, marido. Homem brabo, rapaz. Vamos ligar de novo pra ele? Ai, liga, vai, Tonho. Vamos? Mas vamos ligar a cobrar, vamos. Mas vamos ligar a cobrar. Vai, bota pra lascar, hein, Júlio Gamelão. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Oi? Mas, Gamelão, rapaz, é porque acabou meu cartão. Ah, rapaz, 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 eu tô cansado, rapaz. Cheguei no serviço agora, rapaz. Eu tô ligando pra cara pra perturbar a gente, rapaz. Eu tava dormindo já, rapaz. Não, Gamelão, eu só queria perguntar a você, rapaz, que você não tá lembrado de mim. Eu queria lembrar você o quê, rapaz? Eu não te conheço, rapaz. Você, rapaz, você não tem serviço, não, rapaz. Fica perturbando os outros, rapaz. Peraí, Gamelão, não faça isso, não. Pega aí, rapaz, para o meu Deus, não chama de Gamelão, não, rapaz. Que eu sou, rapaz, você tá ficando doido, você sabe o que é Gamelão, rapaz? Gamelão! Rapaz, ó, eu tenho bina aqui, rapaz. Eu vou ligar pra você depois, rapaz. Você não me ameaça, não. Rapaz, eu lhe pego, hein, rapaz. Eu lhe pego, hein. Se você pegar a serra e fazer o quê, Gamelão? Rapaz, eu te quebrar você na porrada, rapaz. Não faz isso, não, Gamelão. Eu te quebrar você na porrada, rapaz. Você vira homem, rapaz. Safado, vagabundo. Não faz isso, rapaz. Não faz isso, não, rapaz. Não sabe quem eu sou, rapaz. Não sabe o que eu faço. Gamelão! Não sabe o meu passado, rapaz. Você, Gamelão, cuidado. Rapaz, rapaz, não faz isso, não, rapaz. Pelo amor de Deus, rapaz. Se você não quer arrumar problema comigo, não faz isso comigo, não, rapaz. Mas, Gamelão! Eu lhe pego a qualquer hora dessa época. Gamelão! Eu te procuro, eu te caço, eu sei nem que você é do que dos infernos, rapaz. Gamelão, não faça isso, não. Rapaz, ó, rapaz. Rapaz, ó, rapaz. Gamelão! Gamelão! Homem brabo, rapaz. É o tal do Gamelão, meu filho. Ave Maria. Tá bom, rapaz. Não liga mais, não. Ai, liga, liga, vai, liga. Já que vocês querem, nós liga de novo. Acunha, minha filha, vai. Oi? Tu tá achando que eu tô com medo de tu, é, Gamelão? Meu irmão, rapaz, deixa em paz, rapaz. Eu não quero descansar, rapaz. Eu acho que eu mereço. Eu tenho o direito, não tem, não. Gamelão, cê trabalha, cê trabalha, cê trabalha, cê trabalha. Eu tô trabalhando, Gamelão. Entendeu? Então, cê que tá em casa cansado, cê quer descansar, né? Pô, acabei de jantar, tomar banho. Mas eu tô trabalhando, Gamelão. Trabalhando. Gamelão é meu trabalho, rapaz. Rapaz, rapaz, quem é você? Fala quem é você. Não dá seu endereço aí, rapaz. Você quer vir aqui? Você quer vir aqui na minha casa? É, eu vou, eu vou ir, vou lhe pegar aí, rapaz. Vou lhe pegar aí, rapaz. Então anota aí, pega um papelinho lá pra ir, vá. Anota aí. Quero ver se você é macho mesmo. Fala aí. Anota aí, vá. Fala aí. Rua. Rapaz, 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 se não tu não vem com o molecagem não, que eu vou lhe passar o cereal, hein? Anota aí, rapaz. Eu tô anotando aqui, vai, fala aí. Rua. 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 Se tu for homem, se tu for homem, se tu for homem, se dá esse endereço direito pra mim aí. Bota aí. Eu tô anotando aqui já. Rua. 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 Fala. Rua. Botelho Pinto. Botelho Pinto na sua b****, rapaz. Botelho Pinto na sua b****. Você vira homem, rapaz. Você é viado. Você é viado e é corno. Gamelão, você me respeite, Gamelão. Rapaz, você é um viado, rapaz. Você é um viado. Você não sabe, rapaz, o que você tá falando, não, rapaz. Olha, não faz isso, não. Rapaz, se você soubesse o cabo que você tá mexendo, você não fazia isso, não, sabia? Rapaz, olha, só porque eu tô aqui bem pertinho de você, eu tô aqui no bairro de Melo Rego, rapaz. Rapaz, rapaz, eu sou motoqueiro, rapaz. Eu sou motoqueiro, rapaz. Rapaz. Eu sou motoqueiro, rapaz. E nós somos serão, rapaz. Nós somos serão. Vai passar o serol? Eu vou passar o serol no você aí, rapaz, se virar homem. Mas eu não sou pipa, não, rapaz. Pipa é que passa o serol. Para de apirrear os outros, rapaz. Gamelão! Não fique brabo, não, Gamelão! É, rapaz. Ô, bicho, eu tô errado. Homem brabo, meu amigo. Esse é brabo, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos ligar de novo. Vamos? Ai, liga, vai. Então vamos, minha filha. Vai, liga, liga, liga. Alô? Ô, Júlio! Não, não sou o Júlio, não. Sou irmão dele. Chame ele aí, por favor. Ele saiu ali, foi tomar água ali. Tá nervoso, né? Pois chame ele pra eu acalmar ele, rapaz. Ah, tá. Eu vou chamar ele. Um momentinho, tá? Seu nome é? Diga que é Hermildo. Hermildo? É. Então tá vendo. Um momentinho, tá, Hermildo? Alô, rapaz. Você de novo, rapaz. Eu já falei com você pra você largar o em paz, rapaz. Mas, Gamelão, peraí, rapaz. Pai, eu já falei que Gamelão é a p*** que pariu. Não faça isso com minha mãe, não. É a vaca da sua mulher. É a sua mãe. Respeita? O seu pai, rapaz. Respeita a minha p*** que pariu. Entendeu? Vai pra casa do c***, rapaz. Respeita a minha família. Vai pra casa do c***, rapaz. Como é que você quer respeitar a sua família? Você não tá me respeitando. Júlio, peraí, tenha calma. Se acalme. Você acabou de participar da pegadinha dos couros, rapaz. Quem tá falando aqui é Tony dos couros, Júlio, rapaz. Rapaz. Peraí, rapaz. Rapaz, faz comigo não, rapaz. Foi Valdemar que mandou ligar pra tu, macho. Valdemar? Aquele c***, cafado. Ah, deixa ele comigo. Quem é Valdemar, o que é seu, hein? Rapaz, ele é meu pai do tio. Eu vou dar umas cambadas de pau leio que você vai ver. Ô, Júlio. Ei, rapaz. Peraí, vai dar no tio. Homem bravo. Já foi dar no tio, rapaz. Ficou bravo. Coitado do tio. Vai apanhar, hein? Valeu, Júlio. Um abraço pra tu, Júlio. E pra quem lhe for da família, miséria. Pegadinha. Ai, dos couros. Eita, desmantelo pesado, rapaz. É só aqui na pegadinha dos couros, macho. E nós botando pra arregaçar tudo aqui no cadastro das meninas. E hoje nós vamos botar aqui em Marcelo. Marcelo é o seguinte. É, o irmão dele, Mauro, mandou nós fazer a pegadinha com ele. Porque ele disse que ele que é casado com o Cisneide. E tem um ciúme de Neide e dá moléstia, rapaz. Cisneide, é. Ela disse que ela é arrumada. E o homem tem um ciúme de dar moléstia. Aí nós vamos ligar pra ele. E ele vai ficar bravo. Quer ver? Vamos ligar pra ver o desmantelo? Então vai. Liga aí pra Marcelo. Vai, liga, liga. Alô? Alô o quê? Alô? Alô o quê? Fala. Falar o quê? Falar o quê, pô? Fala. Não quero falar com você, não. Não quero falar com o Cisneide, rapaz. Fala, pô. Fala quem é, rapaz. Hein? Fala quem é. Não, eu quero falar com ela, não é com você, não. Você é irmão dela, é? Sou irmão dela, p***. Então vá pra lá. Eu não quero negócio com você, não. O que eu não? O negócio é com ela. Rapaz, você sabe de quem ele tá falando aqui? Não. Sabe não? Quem é? Meu irmão, você cala a boca, você conheceu, você tá falando? Eu não sei nem quem é, quem é você? Eu não quero, rapaz. P***. Quem é você? Quem é? Eu quero ninguém não, rapaz. Você me conhece? Não é ninguém mesmo, não. Você me conhece, rapaz? E nem quero conhecer. Oi? E nem quero conhecer. Você me conhece? Eu quero falar com o Cisneide, rapaz. Não aguento aqui não, rapaz. Pela parada de ligar aqui pra casa. Ela vai dormir. Ei, eu não aguento mais não, viu? Ela vai dormir, rapaz. Diga a Cisneide que deixa de ligar aqui pra casa. Que nada, rapaz. Ela fica aqui atrás de eu e eu não quero negócio com ela, mas não. Ó, acabou. Só sair com ela uma vez. Homem brabo, rapaz. Ela tá com ciúme da mulher. Homem brabo. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, liga aí, vai. Liga, liga. Alô? Rapaz, tudo de novo? Não quer, p***, c***? Não é que tá aqui não, saiu, rapaz. Olha, eu não quero falar com você não, viu? Não quer, rapaz? Eu só quero dizer que Cisneide não liga mais pra mim não, porque a minha mulher não aguenta isso mais não. Meu irmão, você me conhece? Rapaz, quem é você? Oi? Quem é você? É aquilo que não é, 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 é o esposo que tá falando dela, esposo. O esposo? É. E ela nunca me disse que era casada? Não quer, p***. É, mas, ó. Eu já saí com ela umas três vezes e ela nunca me disse não. Vai dormir, seu c***, entendeu? Ei, respeite, viu? Oi? Você respeite. C***, c***, p***. Eu sou um homem de idade e eu... Ó, 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 vou pegar você, hein? Então você fica pegando o dinheiro que eu dou a Cisneide e você fica tomando... Mas que bebina aqui, hein? Mas que bebina, irmão, ó. O dinheiro que eu dou a Cisneide você fica pegando aí, né, rapaz? Ó, ó, mas não c*** aqui no ego. Respeite. Você respeite, viu? Quê? Você leva chifre e fica brabo. Você é foda, p***, p***. Pera, ei, cuidado, viu, Cornão. Cuidado nos meus ovos. Vou, ó, cuidado... Ó, vou ligar o telefone, tchau. Cuidado no chifre. O homem tá brabo, meu amigo. É um chifre, cachorro da mulher, João. Vamos ligar mais? Ai, liga, vai. Então vai, liga, 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 vai. Alô? Rapaz, é tudo de novo? Se não, o que, rapaz? P***, eu tô falando você, meu irmão? C***. O que é, rapaz? Que é o caralho, p***? Eu não quero falar com você, não. Quê? Eu quero falar com o Cisneide. O que é de que, rapaz? Você levou o chifre de Cisneide, hein, rapaz? Ó, cê é foda. Ei, rapaz. Não desligue, não. Rapaz, que bicho brabo, danado, homem. Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vai, homem, liga. Liga pra perrear com nós mesmo, vai. Irmão, de novo? Ei, peraí, rapaz. Não é assim não, viu? Não quer? Não quer? Você respeite. Isso é do que, rapaz, meu irmão? Só porque eu botei chifre em você, rapaz? Rapaz, que bina, irmão. Se ele ser mole, entendeu? Você vai fazer o que com bina? Quero fazer o quê? Sim. Vou pegar seu número, entendeu? Vai fazer o quê? Vou pegar. Rapaz, rapaz, ó. Rapaz, rapaz, o quê? Meus ovos, porra, caralho. Hein? Meus ovos. O que é que tem, seus ovos? Ó. O que foi, cornão? Já ligou de novo, rapaz. Homem, peraí, vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Então vamos, mas vamos ligar a cobra agora. Vamos ligar a cobra, vai, liga a cobra. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Caralho? É porque, cara, acabou o cartão aqui no telefone. Acabou o caralho. Pô, mas se a pôr com sacada engraçada que vai cobrar, pô, caralho. É não, rapaz, acabou o cartão. Ó, o quê? O meu cartão acabou aqui. Acabou o caralho, pô, irmão. Não, peraí, rapaz. Eu calei tanto dinheiro a sua mulher que não tem problema. Não tem problema. Homem brabo da mulher. Homem, vamos ligar. Mas peraí, deixa eu dar uma risada boa aqui. Vamos ligar mais, vamos? Ai, liga, vai, Tonho. Então vamos, Tonhete de irmã telhada. Liga aí, roxada. Ô, meu irmão. Pô, caralho, você de novo, caralho. Pô, caralho, não ligue pra mim não, pô, caralho. Não quer, pô, caralho. Não ligue pra mim mais não, viu? Não quer, rapaz, você mora onde? Pô, caralho, eu moro aqui na minha casa, pô. Não ligue mais pra mim não, viu? Tá lá de onde? Fala, ô, meu irmão, fala. E falar o quê, rapaz? Tá bom, tá bom, fala. Tenha calma aí, quem tá falando é Marcelo, é? Marcelo não, fala que é o primo dele. É quem? Primo dele, é o primo dele. É o primo dele? É. Como é seu nome? Hã? Como é seu nome? É Márcio. Hein? Márcio! Você é Márcio? É. E você não é Marcelo, não? Não. E cadê Marcelo? Só saiu. Marcelo saiu pra onde? Hã? Marcelo saiu pra onde? Você já foi tomar água. Foi tomar... Ô, Marcelo. Não, Marcelo, que vai que é Márcio, fala aqui, rapaz. Marcelo, pera aí, rapaz. Marcelo? Que vai que é Márcio, que Marcelo quer, rapaz? Pera aí, Marcelo. Hein? Você acabou de participar da pegadinha dos coros, rapaz. Quem tá falando aqui é Tony dos coros, macho rei. Mas, hein, macho rei. Hã? Foi quem mandou essa pegadinha? Rapaz, quem mandou fazer essa pegadinha com tu foi Mauro, rapaz. Ô, Mauro? Foi Mauro. Eu sabia que é ele, aquele corno, rapaz. É seu irmão, é? Ele é. Aquilo é um safado, né? Aquilo é um safado, rapaz. Aí fez nós perto do Batu, né, rapaz? É, rapaz. Pô, manda um abraço pra Cisneide aí, rapaz. Diga ela que desculpa a brincadeira aí, viu? Eu sei, falou, hein. Desculpa a brincadeira aí, viu, Marcelo? Tá bom. Valeu, meu filho. Um abraço pra tu e pra quem lhe foda a família, viu? Falou. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho. A pegadinha dos couro e nós botando pra arregaçar tudo aqui. Olha, minha mãe. Rosângela, Rosângela. Vamos ligar pra Rosângela que Leandro, o sobrinho dela, mandou nós ligar aqui, mandou a pegadinha e disse o seguinte. Diz que se chamar ela de gorda, ela fica braba. Se disser que ela foi largada pelo marido, é que o ar é grande, meu amigo. Aí nós vamos ligar pra ela logo dizendo o seguinte, né? Vamos ligar pra ela dizendo que ela ligou pra nós e que nós saímos com ela. Aquele desmantelho. Aquele desmantelho todo, né? Vamos ligar, então? Liga aí pra Rosângela. Vamos lá. Bota pra lascar, liga aí. Alô? Alô, quem tá falando? Rosângela. Ei, Rosângela. Oi? Você deixa de ligar pra aqui, pra casa, viu? Pra onde? Aqui pra casa. Você fica ligando aqui toda hora atrás de mim. Minha mulher já sabe aqui, atendeu e tudo. Ela tá com raiva disso. Eu, hein, moço? Você tá falando da onde? Daqui da minha casa. Eu? Você tá ficando doido, então? Que eu não ligo pra casa de ninguém? Você tá ligando atrás de mim. Só porque eu saí com você duas vezes, você fica ligando atrás de mim? Você tá ficando doido, então? Então o senhor vai tomar no c***, senhor, que eu não liguei pra ir? Ei, ei, peraí, respeite, viu? Respeito, carinho, o que o senhor tá falando bosta comigo, eu nem conheço o senhor. Depois que seu marido lhe largou, você ficou atrás de mim. É, você tá ficando doido? Foi. Aí agora você fica ligando aqui pra casa. Vai tomar no seu c***, moço. Nem desconheço, moço. Vai tomar no c***, seu viado. Ei, respeite! Você... Ô, mulher braba, rapaz. É a Rosângela, meu amigo. Ave Maria. Vamos ligar de novo pra ela? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, homem. Liga, vai, liga. Alô? Chama aí a Rosângela, por favor. Hã? Chama a Rosângela aí. Quem quer falar com ela? Chame ela aí, por favor. E a ONU quer falar com você. Pode falar. Você mandou eu tomar aonde mesmo? Aonde o senhor escutou, porque o senhor ficou conversando, não sabe nem com quem o senhor tá falando. Eu vou... Mas, Rosângela, você... O senhor não sabe nem com quem o senhor tá falando. O senhor não me conhece. Eu nunca liguei pra casa do senhor. Depois que a senhora... Seu marido largou a senhora... É, senhor, escuta aí. O que você tá falando comigo? Eu não conheço o senhor. Eu nunca liguei pra casa do senhor. Eu não conheço quem é a mulher do senhor. Eu não conheço o senhor. Nós já saímos juntos duas vezes. Nós fomos pro motel. Ah, só que o senhor saiu então com a minha alma, então. Entendeu? Nós fomos pro motel e fizemos amor. Aham, fez amor com a mãe do senhor, não comigo, entendeu? Você fez com eu. Ai, vai pra merda, moça. Eu não conheço o senhor não, merda. Você respeita e nós fizemos amor. Nossa, o homem tem bina, moça. Não importa, pode ter bina. Eu também sou policial do civil, daí eu vou registrar uma queixa contra o senhor, entendeu? Mas nós fizemos amor. Porque o meu telefone aqui tem bina, tá bom? Mas nós fizemos amor. Só porque nós fizemos amor. Fez amor, o senhor fez amor com a mãe do senhor. Eu só me respeito, eu sou uma senhora, entendeu? Entendi não, nós fizemos amor. Aham, só que o senhor fez com o senhor. Por favor, não me ligue não, quando mora aqui no meu telefone, não é meu não, tá? Eu só quero que você não ligue mais pra casa não. Eu só me ligue pra mim, irmão. Eu só tenho mais respeito com as pessoas que você não me conhece. Não ligue mais pra aqui pra casa não, viu? Eu não te liguei pra ele não, porra. Você ligou. Ô, mulher brava, minha amiga. Essa é estressada. Vamos ligar de novo. Ai, liga. Vai, Tonho. Então vai, Lelê. Liga aí, miséria. Alô? Olha, chame Rosângela pra nós resolvermos esse negócio aí. Ô, homem falou que ia resolver com você, moça. Como que é isso? Pera aí, tem que resolver com você. Alô? Olha, Rosângela, não escolhemos com eu mais não. Ô, moça, eu nunca liguei pra casa do senhor não. Eu não tô brincadeira com o senhor não. Pelo amor de Deus. Você tá ligando pra cá? Eu não tô ligando não. Eu nunca liguei pra ele não, meu senhor. Pelo amor de Deus. Outra coisa, outra coisa. Eu não quero mais você não, porque você tá muito gorda. Olha aqui. O senhor não me quer. Eu nunca saí com o senhor. O senhor tá me desrespeitando. O senhor não me conhece. Nós só saímos duas vezes. Nós só fizemos amor duas vezes. Ah, o senhor fez amor comigo, afinal de contas? No motel. Ah, só foi um motel na cama da casa da mãe do senhor, então. Não, mas você tá muito gorda. O senhor tá ficando doida. Olha, o senhor olha bem. Você tá muito gorda. O que é isso que tá falando, entendeu? Só porque você foi largada do marido? Eu, graças a Deus, o senhor devinou mesmo. Eu sou largada do meu marido, mas eu nunca saí com o menino, não. Pois, seu marido lhe deixou porque você tava muito gorda. O que é gorda? Olha o que que ele falou. Olha, meu Deus do céu. Moço. Caralho. Que é? Eu sou gorda. Eu não me conheço. Eu sou magrima, senhor. Eu sou igual um palito que deu um açopo pro meu avô no meio do inferno. Ah, pois não liga mais pra aqui pra casa não, viu? Não liga mais não. Eu não ligo não, meu senhor. Você ligar aqui pra casa, eu vou dizer a polícia. É o quê? Se você ligar aqui pra casa, eu chamo a polícia. Aham, seu c*** também, filha da c***. Respeite. Respeito que é bom e eu gosto. Você respeita, viu? Eu respeito sim quem me respeita agora. Eu respeito sim, eu respeito. Da mesma maneira que eu me respeito. Agora se eu me falar isso, eu já saí com o sonho do motel. Graças a Deus, eu nunca saí com ninguém, entendeu? Nós fizemos uma posição lá. Olha, eu trabalho, eu não preciso sair com homem nenhum pra mim c***, nem perder de homem. De entrar debaixo do homem pra mim sair pra mim c***, não, entendeu? Não, e outra coisa, eu não tô devendo favor a você não, que eu paguei no dia que nós saímos, viu? Não, o senhor pagou, o senhor pagou pra mãe do senhor, f*** o senhor, não eu. Eita, se não, eu paguei 10 real a você. O senhor pagou pra mãe do senhor, f*** o senhor, não comigo, você é vergonha, você é safado. Eu paguei 10 real. Aham, o quê? Paguei 10 real a você. Ah, o senhor pagou 10 real pra f*** a sua mãe. Não, vai com você. Comigo? 10 real. Aham, então eu tô f*** pra minha alma então. Foi 10 real que eu paguei. Tá bom. Olha, eu vou dizer uma coisa, você foi barata demais, viu? O quê? Você foi muito barata, 10 real. Aham. Viu? Ah, onde o senhor foi barato, ô moço, por favor. Olha, 10 real, viu? Aham, eu vou registrar uma questão do senhor que ele precisa o telefone aqui no Bina, entendeu? Olha, eu não pago... Aham, vou registrar. Eu não pago mais nem 5 real agora. Olha, o senhor não paga mesmo não, porque eu não saí com o senhor, graças a Deus. Mas nós fizemos um amor gostoso. Ai, senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de quê, mulher? Homem, que mulher estranhada demais e braba, homem. Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vai, homem, liga, rapaz. Vai, tonheta rochada. Oi? Rosângela, minha filha. Oi? Só porque você tá gorda, você tá com raiva de mim? Não, porque o homem tava ligando pra casa dele, já saí com ele. E você não saiu com eu mesmo? Eu não. Nós não fizemos amor no motel? Tá um amor segura ainda. Ai, meu Deus. Rosângela? Oi? Sabe o que é que tá acontecendo aqui? Ah? Você acabou de participar da pegadinha dos coros, Rosângela. Quem tá falando aqui é Tony dos coros, Rosângela. Ô, moço, desculpe então, hein? Pelo amor de Deus. Não, minha filha, pelo amor de Deus, desculpe. Me desculpe pelas palavras que eu falei, entendeu? Desculpe você por eu ter lhe aperreado. Ai, Jesus, tem até vergonha. Sabe quem foi que mandou a pegadinha pra tu? Foi Leandro, seu sobrinho. Ah, foi Leandro, né? Sem vergonha. Me desculpa mesmo. Perdoa pelas palavras que eu te falei. Ô, meu Deus, sem dizer de conta. Perdoa a senhora aí, me desculpa. Não, me desculpa mesmo, de coração, tá? Um abraço aí pra senhora e pra quem ele for da família, viu? Tá bom, não? Ei, dona Rosângela, até mais, viu? Tá. Hihá! Pegadinha, ai, dos couros. Eita, rapaz, que o desmantelho tá grande, meu filho. Aqui na pegadinha dos couros, nós botando pra arregaçar tudo, meu filho. Vamos ligar hoje pra Ludi. É Ludi, é Joildo, Joildo, irmão dela, Joildo Alves, mandou uma pegadinha. Porque diz que Ludi tem o apelido de lagartixa, meu filho. Diz que fica braba, que só um veneno, se nós chamar ela de lagartixa. Aí, não, aí. Eu já aperto o bema aqui, né? Com o Joildo, já ligamos pra ele, pra perguntar os dados e tudo, né? Aí já vamos ligar pra ela, pra fazer o desmantelho. Rapaz, disse que ela fica braba. Vamos ver aqui se a lagartixa se arrasta braba ou se ela sobe nas paredes. Vamos ligar pra lagartixa, vai, liga aí, vai. Alô? Alô, quem tá falando? É. Hein? É. É quem? É eu, ué. Eu quem? Eu quem? Você quer falar com quem? Falar com o Ludi. É Ludi mesmo, e quem é esse aí? Quem é você? Eu sou o Genesi. Ah, você é o Genesi? É. Que Genesi, rapaz? Genesi. Eu sei lá quem é o Genesi? Não, peraí, você não tá lembrado de mim, não? Eu não. Sou seu amigo de infância? Oxe, oxe. Oxe, você não tá lembrado, não? Claro que não. Não, rapaz, você... Inclusive, eu tô ligando pra lhe convidar, porque é meu aniversário. Ah. Eu queria lhe convidar pra você vir aqui em casa. Você tá doido, rapaz? Eu não sei nem quem é o Genesi. Porque a gente vai fazer um torrado aqui e tudo. Aí tem lagartixa, sabe? Que lagartixa, rapaz? Você vai tomar no seu... Seu corno. Lagartixa? A tua mãe trocou no nordestino, filho de uma é. Você vai zoar a sua mãe uma hora dessa. Peraí, lagartixa. Ave Maria, que mulher braba é a tá da lagartixa. Ave Maria. Vamos ligar de novo? Ai, liga. Vai, Tonho. Então vai, liga aí, arrochado. Alô. Lagartixa? É tua mãe. Você respeita a minha mãe, lagartixa. Respeita um c... Seu corno. Você vai zoar com a velha lá, ó. Deixa de subir nas paredes, viu, lagartixa. Que lagartixa, você sabe quem é lagartixa? Aquela velha que você tem do lado, que dorme todo dia, mas eu sei, cara... Lagartixa? Eu não soube o que fazer igual você, não. Viu, rapaz? Você tá subindo nas paredes. E subindo um c... Fio de uma c... Não suba não, lagartixa. Nas paredes, peraí, vá devagar, vá. Lagartixa é tu que tá acostumado a comer calango, calango seco. Eita, assim não. É, comer calango, comer lagarto lá do Nordeste, pra lá da casaria seca lá. É tua, tua que... Eu sou acostumado a comer lagartixa. Tu ama aí, tu c... Seu corno. Eu como lagartixa. Mas quem é você, hein? Eu sou genessi, eu como lagartixa. Que genessi, genessi, porra. Eu não sei lá quem é esse genessi, isso é nome de gente. Eu sou irmão de Mário, lagartixa. Que, que... Que que o... Atrás do armário? É não, comer a lagartixa atrás do armário. Vai, 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 porra, seu, 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 seu... Peraí, lagartixa. Ô, lagartixa. Homem, lagartixa tá braba demais, rapaz. Lagartixa tá na retada mesmo. Vamos ligar de novo pra lagartixa? Ai, liga, vai, Tonho. Vamos, mas vamos ligar subindo nas paredes. Alô. Ludi, você não fica nervosa não, viu? Não fico o quê, rapaz? Eu tô mais do que nervosa. Lagartixa, tenha calma, viu? Tenha calma o quê, rapaz? Você... Que brincadeira de mau gosto é essa? Lagartixa, você... Que conversa fiada é essa? E foi a primeira lagartixa gaga que eu vi da minha vida. Como é que é? Lagartixa gaga, foi a primeira vez. Gaga? É. Que gaga, o quê? Eu sou alguma gaga, o quê? Você tá gaguejando? Você tá gaguejando, lagartixa. É, gaguejando. Deixa eu pegar no seu pescoço, descobrir quem é você, você vai ver só. Você vai fazer o quê, lagartixa? Você vai fazer o... Tá gaguejando, lagartixa! Não gagueje, não, lagartixa. Ô, rapaz, ô, rapaz, você deixa de brincadeira. Por quê? Não foi brincadeira, não, viu? Lagartixa eu também não, tô falando sério. Você fica, você fica fazendo zoeira pelo telefone, quer ver você fazer ao vivo e a cores. Eu faço, avô. Lagartixa, eu sou genessi. Que genessi? Seu tubi que você é. Não, lagartixa, peraí, eu tô... Você vem aqui em casa, lagartixa? Dê, dê, você é homem, dê o endereço. Eu sou... Eu sou macho demais, viu? Eu sou macho, por... Você é macho igual uma franga. Eu sou muito macho. É, é macho, é machucado. Mas ninguém... Você é machucado pelas negras e pelas quem... Vamos fazer o seguinte, você é lagartixa e eu sou o calango, tá certo? É, você é o calango, você é calango boiola, calango boiola ainda. Não, peraí, lagartixa, respeite. Esse calango boiolado ainda, que esse calango boiolado, que ó, balança o rabinho pra lá, balança pra cá, né? Lagartixa, você respeita, viu? Respeita pra... Tu me respeita primeiro, seu sujeito relaxado, cachorro. Me diga uma coisa, se cortar o rabo da lagartixa, cresce de novo... Cresce em cima do teu... Lagartixa, lagartixa com o rabo cortado, como é que fica? Lagartixa! Ô, mulher braba, rapaz, é tal da lua de lagartixa, meu filho. Pense numa mulher braba. Vamos ligar de novo pra ela, vamos? Ai, liga, vai. Então vai, homem, liga aí, vai, liga, liga. Fala, homem, fala, 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 fala. Lagartixa, você não é nem mulher pra falar comigo direito. Não é porra o que, seu p... Quem é que tá falando com você aqui, é Lourdes? Eu não tenho lagartixa nenhuma aqui nessa casa não, viu, seu cachorro? Não, é porque quando você vir aqui pra casa, aqui pra festa da lagartixada que nós vai fazer... Ah, vai te lascar, vai. Quem vai te lascar aqui, lagartixa? Vai, 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 vai. Peraí, peraí, assim não. Pera, peraí, 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 você tá fazendo hora comigo, rapaz? Eu não sou de ninguém fazer hora com a minha cara, não? Pois tá certo, Lourdes, não faço mais não. Não faço mais não. Você me respeita, Lourdes. Eu me respeito também, sujeito. Peraí, Lourdes. Fala. Ô, Lourdes, peraí, eu tô trabalhando, você não pode escolher... Trabalhando, você trabalha de gente o quê, rapaz? É isso mesmo. Você trabalha de gente o que fazer, você trabalha de p... É isso mesmo que eu faço, Lourdes. Eu tô trabalhando em respeito do meu trabalho. Sabe por quê, Lourdes? Não, não, não sei não, você vai te explicar aí. Ô, ô, lagartixa, você não fica mais braba não, viu? Ah, pah, rapaz. Se eu chamar você de lagartixa, você fica braba de novo? Ô, ô, vou te contar, viu, só. Ô, ô, você me tira do sério. Não tiro não, lagartixa. Fala, fala, fala onde é que é o churrasco lagartixa, fala aí, fala aí. É aqui na rua Botelho Pinto. Botelho Pinto, sua mãe, seu corno. Mas que pode, gente? Uma hora dessa eu tenho que ouvir essas coisas, eu não acredito. Peraí, Lourdes. Peraí. Você acabou de participar da pegadinha dos coros. Quem tá falando aqui é Tonho dos coros, Lourdes. Ah, Tonho, seu descarado, parece que não sei, viu? Quem foi o vagabundo que juntou mais você com essa vadiagem aí? Rapaz, sabe quem mandou fazer essa pegadinha com tu, Lourdes? Não. Teu irmão Joíldo Alves, olha. Ah, Joíldo. Joíldo não vale nada. É outro sem, é outro sem o que fazer, né, Tonho? Homem, me desculpa aí, viu, Lourdes? Homem, valeu. Lourdes, minha filha, um abraço pra tu e pra quem ele for da família. Eu vou pisar na guarda daquele bem-te-vi e ele me paga. Não, cuidado pra não se arrastar perto dele, né? Porque aí vai ficar parecendo uma lagartixa, né? Sujeito, não tem vergonha, né? Valeu, Lourdes, minha filha. Valeu, qualquer dia nós comemos churrasco e calonga aí, viu, Antônio? Valeu, minha filha. Ah, obrigado. Obrigadinha. Eita, meu filho, que desmantelo pesado, rapaz. Aí nós aqui na pegadinha dos couro, botando pra arregaçar tudo, macho velho. Ô, coisa boa. Vamos ligar pra Lourdes. É, Lourdes, Lourdes é o seguinte, rapaz. Diz que ela, é, a irmã dela, Irene, mandou a pegadinha pra ela e disse o seguinte. Diz que ela é muito gorda. Assim, mais ou menos, né, tem uns cinquenta anos. E ter separado do marido e só dizer que o marido deixou ela porque ela é gorda. E chamar ela de rolho de poço. Diz que ela fica braba, que é só um veneno. Aí nós vamos ligar pra Lourdes. Vai, liga aí, pra Lourdes, rolho de poço. Vamos lá, liga, liga. Alô. Alô, quem tá falando? Lourdes. Ei, Lourdes, tudo bem? Tudo. Eu tô sabendo que você tá separada, é? Tô. Mas, Lourdes, por quê, hein? Por que sim? Quem é que tá falando? É Gineci. Você tá separada há muito tempo? Muito tempo. Mas, Lourdes, mas, rapaz, não sabia desse negócio, não. Gineci, quem é? Gineci. O que foi que houve? Por que você se separou, hein? Por que sim, muito tempo. Só porque você tá gorda, é? É. Hein? Mais ou menos. Ah, o marido deixou você só porque você tá gorda? É. Aí, é Rolho de Poço, é? Quem é Gineci, que eu não sei quem é? Não, você não é Rolho de Poço? Hein, Rolha de Poço? Eu não sei quem tá falando, não. É Gineci, Rolha de Poço. Vai pra p***. Ei, Rolha de Poço, me respeite. Peraí, se for assim, eu não vou querer você, não. Você é gorda desse jeito, eu não quero mais, não, viu? Hein, eu te quero. Olha, uma gorda feita você, ia ficar esculhambando com eu? Ai, toma no c***. Rolha de Poço, não faça assim, não. A Vimara e a mulher tá braba, meu amigo. Rolha de Poço, olha mesmo. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai. Então vai, minha filha, liga, liga, vai. Alô? Ei, ei, peraí, assim não, viu, Rolha de Poço. Você bateu o telefone na minha cara. Ô, pô, se você quer conversar comigo, você conversa. Se não, você vai pra p***. Não, peraí, Rolha de Poço, eu quero falar com você. Nós fizemos amor e tudo, mas você não era gorda desse jeito, não. Você não sabe quanto que eu peso? Tá parecendo uma Rolha de Poço. Você já tomou no c***? Ei, ei, peraí, respeite. Respeite. Você me respeita que eu quero fazer amor com você. Sua mãe tá boa, né? Rolha de Poço, respeita a minha mãe. Sua p*** tá mole e você tá caçando graça agora? Ei, não. É porque seu p*** não levanta mais se você tá falando assim? Assim não, peraí. Assim você tá esculhambando com eu, assim. Aí fica difícil, viu? É porque seu p*** não sobe mais? Rolha de Poço, respeite Rolha de Poço. Você quer testar pra ver? Eu não como viado, não. Eu não gosto de viado, não. Eu gosto de homem, macho. Mas você não... Mas como é que pode que você... Ei, faz quanto tempo Rolha de Poço que você não vê mais um negócio de baixo, hein? É pra p*** vai tomar no seu c***. Eita, peraí, Rolha de Poço. Ó, por favor, não me perturba, não. Vai tomar no seu c***. Não, ei, não. Peraí, eu só queria saber, assim. Eu sabia que você tem... Sem fala de nortista, de paraibano. Todo paraibano tem chifre, tá bem? Não, peraí. Como é que você fala? Você bota o espelho embaixo pra ver, assim, pra raspar... Vê a p*** da sua mãe. Eita, não. Respeita a minha mãe. Assim não. Eu boto o espelho pra ver a p*** da sua mãe. Não, eu só queria saber se é pra ver, assim, quando vai tirar os cabelos. Sabe, de baixo aí tem com o espelho, não é? Por causa da gordura, né, Rolha de Poço? Já desligou. Tá braba demais, meu amigo. Afimaria que mulher braba dá molesto. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Ai, minha filha, liga. Se quer ligar, nós liga. Pra P.R. é com nós mesmo, viu? Você não tem serviço, não, socorro? Ei, ei, corno não, assim não, viu? Você tem muita chifre. Não, você que tava botando chifre no seu marido, por isso que ele deixou você. Vai tomar no c***. Não, mas você é muito desbocada, Rolha de Poço. Deixa de chamar palavrão. Coisa mais feira. Uma mulher gorda falando palavrão. Rapaz, a mulher tá braba demais, mas ela desliga toda hora. Não deixa nem nós ligar uma coisinha. Deixa nós falar uma coisinha só. Mas aí a mulher fala palavrão demais, né? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, minha filha. Liga, liga, vai. Oi. Ô, Rolha de Poço, você não tem anos, não. Você tem séculos, não é? Fala o que você quer. Não, eu quero sair com você de novo. Matar a saudade no tempo que nós era solteiro. Fala, menino, o que você quer? Me diga uma coisa. Os seus peitos... Tá assim, pera? Tá, pera? Fala o que você quer, p***. Eu tô trabalhando, eu tô só perguntando a você. Se seus peitos estão pera. Gente, como é que eles ligam pra casa dos outros a essa hora? Pra ficar conversando fiado desse jeito? Não, tô conversando fiado não. Tô conversando pago mesmo. Porque eu tô trabalhando, entendeu, Rolha de Poço? Eu só quero saber o seguinte, se é aqueles peitos pera. Pera a cintura, caído, é? É, Rolha de Poço. Elefanta? Ô, elefanta. Fale com eu, elefanta. Eu quero namorar com tu. Não tô atrás de ninguém, não. Mas eu queria namorar com você. Sabe por quê, Ludi? Sabe o que foi que aconteceu aqui? Você acabou de participar da pegadinha dos coros, Ludi. Quem tá falando aqui é Tonho dos Coros, Ludi. Ô, meu... Ô, eu ouvi esse programa hoje de manhã. Eu tenho certeza que quem fez isso foi o Eduardo. Foi não, foi a Irene que mandou ligar pra tu. Ô, aquela vagabunda. Você vai matar ela? Quebrar a cara dela. Quem é? Ela é o que, tua? É minha irmã. Mas, rapaz, não vale nada fazer aperrear tu, né, né, Ludi? Deve te lascar, né, rapaz? Porra. Eu já tava nervosa aqui, sabia? Não, mas não fico, não. Será que aquela piranha tá ouvindo o programa? Isso é apenas uma brincadeira. Ela deve tá ouvindo, morrendo de rir de tu, viu? Eu vou ligar pra ela, mas eu vou xingar ela todinha, gorda. Olha, isso é apenas uma brincadeira que ela mandou pra você pra dizer que ama muito você, viu? E eu quero pedir desculpa pra você e deixar um abraço muito grande pra você e pra quem lhe for da família, viu, Ludi? E eu, tanto que eu xinguei você. Aí não tem nada não, isso é besteira. Eu mereço, viu? Ah, merece mesmo, que eu já tava nervosa, viu? Dá vontade de dar um tiro nesse telefone, cara. Hum, pelo amor de Deus, faço isso não. Ludi, um beijão, viu? Tá. Tchau, minha filha. Tchau. Eita, meu filho, que desmantelho pesado, rapaz. É a pegadinha dos couros. Eita, coisa boa, né? Vamos arregaçar hoje na pegadinha dos couros. Vamos ligar pra Ivonete. Que é, Ivonete é o seguinte, a mãe, a irmã dela, mandou nós ligar aqui, disse que a irmã dela é Margareta, o nome dela. Diz que ela tem o apelido de Maria Batalhão. Diz que ela não pode ver um homem de fada, rapaz, que ela fica doida. Quando vê um homem de fada, ela fica maluca. Então nós vamos ligar e dizer que é sargento Genesi. Vamos ligar pra Maria Batalhão. Liga aí, vai, liga, liga. Boa noite, quem tá falando? Tudo bem, sargento Genesi, tudo bom? Tudo. Tá lembrado de mim? Não. Nós saímos um dia, não tá lembrado não? Como? Nós saímos um dia, fizemos amor e tudo, fomos pro motel. Você tá louco. Gente, você não se lembra mais não? Olha, se você não falar quem tá falando, eu vou desligar, tá? Sargento Genesi, você... Pera aí. Você saiu aqui com o batalhão todinho e agora não tá lembrado de mim, que você disse que gostou muito de mim e tudo? Sua mãe foi junto? Pera aí, não, assim você respeita a minha mãe, viu? Respeita a tua mãe. Você respeita a minha mãe só porque você foi com o batalhão todinho... Batalhão foi a p*** e pariu, tá? Olha... Meu filho, eu sou uma mulher casada. Maria... Ivonete, você é muita Maria Batalhão, viu? Você só não pode ver uma farda que você quer se agarrar com um homem de farda agora comigo, você dizendo que me amava e tudo e agora fica batendo pino? Olha bem, eu não quero debater esse assunto com uma pessoa que eu não conheço, tá? Sargento Genesi, eu sou. Cara, eu sou trabalho, eu sou independente. Então você me enganou, então você me enganou porque eu dei dinheiro a você. Eu a p*** e te pariu. Ei, pera aí, respeite. Respeita a p*** e te pariu. Você respeite. Eu lhe dei o dinheiro, eu emprestei a você. E eu te paguei? Não, você não me pagou não. É porque eu paguei só o pai, só pode. Não, ei, pera aí. Ei, pera aí, o c***. Não, não, ei, assim não. Eu emprestei o dinheiro a você, aí você veio me dizer depois que não me pagava mais, aí passou esse tempo todo, agora eu quero receber. Se você não quiser sair comigo... Ah, vai receber da sua mãe? Não, ei, assim não. Tá, aliás... Pera aí. Você quer receber do meu marido? Respeita a minha mãe, viu? Você quer receber do meu marido? Não, desse jeito não. Desse jeito não. Você é Maria Batalhão, todo mundo... Batalhão é p*** e pariu, c***. Maria Batalhão? Ô, a cachorra da mulher, então, minha boneta braba, viu, meu filho? Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Então liga, minha filha, mas liga a cobra. Vai, a cunha cobra mesmo. Vamos botar pra arregaçar. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Oi. Ei, Maria Batalhão! Olha, eu vou dizendo... Eu tô ligando a cobra porque acabou o meu cartão, entendeu? Olha bem, se eu te posso falar uma coisa? Fale. Eu cheguei no meu serviço agora, eu tô cansada, eu tô arrumando a minha casa. Então vamos fazer o seguinte, me paga o dinheiro que eu lhe paguei pra sair com você, né? Tudo bem, eu posso pagar, eu peço o meu marido, tá? Que marido, que nada, você saiu com o batalhão todinho e agora você quer dizer a minha? Você tá quase me tirando do sério, tá? Tá querendo me tirar do sério. O soldado tudo encomenta que você saiu com o batalhão, né? Meu filho, você tá me confundindo com alguém, tá me confundindo com tua mãe. Ei, ei, não, assim não, minha mãe não. Peraí, minha mãe até evangélica ela é, assim não, viu? Você não pode fazer isso com minha mãe não. Ah, é? Só porque você não pode ver... Só que seu pai, né? Ei, ei, peraí, meu pai também não. Não, com a p*** dispariu. Peraí, Maria Batalhão, só... Ó, vai pra casa do p***. Só porque você não pode ver um homem de fada, Maria Batalhão. Você não pode ver um homem de fada que se apaixona e fica com esse negócio. É, eu me apaixono mesmo, porque só tem homem bonito, deve ser por isso. Pois é. Mas você deve estar... Não deve estar não bem, não, sabe? Você se apaixonou. Porque você deve ser desqualificado. Você se apaixonou por mim. Um homem sem qualidade nenhuma pra ficar falando esses palavrados ridículos. Você é ridículo. Eu sou bonito, você disse quando tava fazendo amor comigo que eu sou bonito. Ah, caramba, bonito? Você disse. Meu filho, uma coisa que eu não sou interesseira. Maria Batalhão. A p*** pariu. É você, Maria Batalhão. Ô, mulher braba, meu amigo. Ave, Maria. Essa é braba, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga. Vai, Tonho. Então vai, homem. Liga aí. Vai, liga. Oi. Maria Batalhão, hoje você não escolhamos com minha mãe mais não. Olha bem. Eu tô ficando brabo, viu? É? Se eu ficar brabo aqui, você vai ver, viu? Você vai fazer o quê, meu bem? Aqui no Quatel ninguém vai mais querer você, viu? Olha bem, seu bobão. O que é? Você conseguiu me irritar. Maria Batalhão. Pariu. Maria Batalhão, se você escolher ambar comigo eu vou ficar brabo. Vou escolher ambar sim. Maria Batalhão. Nossa, você é nojento igual a minha irmã. Batalhão. É nojento igual a ela, sabe? Eu vou rasgar ela. Eu vou matar ela. Ivonete, você acabou de participar da pegadinha dos coros, Ivonete. Quem tá falando aqui é Tonho dos coros, Ivonete. Dos coros, né? Porra, você me deixou agitada, hein? Foi sua irmã, Margareta, que mandou pra tu, rapaz. Eu vou matar ela, sabia? Eu vou matar. Mas por que você vai fazer isso com ela? Eu vou matar você também. Não, não mata eu não, pelo amor de Deus. Deixa eu vivo pra fazer o povo rir, rapaz. É, né? Ivonete, minha filha, desculpa a brincadeira, viu? Ah, tudo bem. Um abraço aí pra você, pra sua família toda, pra seu marido e seus filhos. Um abraço pra você e pra quem lhe for da família, viu? Tá bom, obrigado. Obrigado, viu, Ivonete? Tá bom. Tchau. Eita, menino, gostou? Deu muita risada? Que coisa boa. É isso que nós queremos, que você dê muita risada. Esse foi só o volume 10. Já chegamos a 10 volumes. E toda sumana tem mais um volume. É volume demais. Vai ter muita pegadinha dos couro aqui no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrivido, por favor, se inscreva no nosso canal Tonho dos Couro do YouTube. Deixe o seu comentário, ative o sininho, deixe o seu like, que é muito importante, cara, pra gente poder crescer cada vez mais. Se você tá ouvindo pelo aplicativo de áudio, também você pode se inscrever no Tonho dos Coros no YouTube, ó, deixe o seu like, ative o sininho e deixe também o seu comentário. Nós responde, viu? Agulha, menino! Sumana que vem, tem mais. Pegadinha dos couro. Vem o volume 11 por aí.